O Ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social reuniu-se com o Embaixador de Timor-Leste na Indonésia para abordar a cooperação entre os dois países na área de comunicação. O Ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social, Francisco Zerónimo, e a comitiva reuniram-se com o Embaixador de Timor-Leste na Indonésia, Filomeno Aleixo, em Jakarta. O governante disse que o encontro visa abordar a cooperação dos governos de Timor-Leste e da Indonésia na área de comunicação e discutir também a digitalização dos órgãos de comunicação social timorenses no futuro. O diplomata timorense Filomeno Aleixo destaca a importância da cooperação de dois países na área em causa e espera que no futuro possa facilitar também a linha internet nas fronteiras. O Ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social visitou também o operador de telecomunicação, Telecomcel, para ver de perto o serviço dos técnicos indonésios. Domingos de Deus, RTTL Se inscreva-se no canal RTTL e ative o notificação para o comentário, não vai tudo para a mídia social Siraceluk.